E aí, Chicão, boa noite. Bora falar de coisa boa? Bora. É o Tony aqui, São Paulo, capital. Oi, Tony. Lembra da Vultz? Lembro. Você queria ouvir coisa boa? Pois é, meu amigo, não foi dessa vez não, viu? Eu vou te mandar aí uma... Peraí, 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 que agora a gente vai inaugurar agora uma nova fase, uma nova playlist. Nós não temos... Nós não temos histórias de plástico da asa de frango? Agora nós vamos criar uma nova playlist que é Histórias Elétricas. É Histórias Elétricas. Pode ser da Vultz, pode ser de qualquer outra marca. Então, Histórias Elétricas para a Eletrobobo assistir. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos ouvir de novo. Bora lá, vamos nessa. Não foi dessa vez não, viu? Eu vou te mandar aí uma coleção. Uma... Uma... Umas fotos aí do que está acontecendo com as motos aí dos entregadores. Bora. Você deve lembrar da história aí. Infelizmente, não durou muito não. E o problema é mais grave do que você imagina. É mesmo? Explodiu? É. Dá uma olhadinha aí e tire suas conclusões aí. Eita. Olha aí que maravilha o que está acontecendo com as motos da Vultz. E nem uma, nem duas, nem três. São várias. É. Amém. No meio das fotos aí eu vou mandar o vídeo. Se você puder tirar o áudio. Eita, zorra. Espera aí, calma. Forte abraço. Fica com Deus aí. Olha. Eita, zorra. Trincou. Ah, meu Deus. Trincou. Histórias elétricas, hein? Rapaz, trincado. Ó, fi. Eu vou falar igual a minha filha Laura. Eita, porra. Eita. Trincado, ó. Eita, veio até aqui, ó. E lá, eita, zorra. Passou perto, viu? Eita, zorra. Rapaz, essas histórias, as histórias de prático evoluíram para histórias elétricas, né? Igual a evolução aí da, a evolução dessas motos elétricas aí, rapaz. Bora continuar vendo aqui. Bora lá. Isso aí foi enviado pelo inscrito. Bora ver aqui, ó. Eita, apoia. Eita, rapaz, trincou, velho. Partiu agora, né? Aí é, quebrou. Eita, zorra. Chegou a bobada aqui. Como é que diz o outro? Bobice. A bobiça. Tipo o outro lá que falou bobiça. Eita, zorra. Olha os negócios armengados aqui, rapaz. Eita, zorra. Isso aqui é o quê? Um fusíveis? Parece um OB. Parece um OB isso aqui, né? É um fusíveis? Ou é um OB? Será que eles pegaram um OB e colocaram um fusível dentro? Assim, fechado com... Fita, com fita, com fita isolante? Eu acho que é um OB, galera. Por favor, façam seus comentários aí pra saber se isso aqui é um OB ou é uma caixa de fusíveis. Eita, porra, olha. Eita. Como diz o Laurinho... Eita. Laurinho Sepúlveda que fala assim. Bora ver o próximo aqui. Eita. Rapaz, cada vez pior. Eita, porra. Deixa eu tirar o áudio aqui. É pra tirar o áudio. É só pra mostrar, hein? Tá bom. Vamos mostrar aqui, então. Eita. Acho que cada vez que aparece esse negócio me dá mais calafrio. Mas vamos lá. Tirei o áudio, hein? Bora lá. Eita, zorra. Ixi, Maria. Eita. Passou perto essa. Eita. Ó, balançando tudo. Tá parecendo o Carmen Miranda, ó. Rapaz. As motos... Essas motos viraram tudo o Carmen Miranda, ó. De novo, ó. Rapaz. Bora ver de novo aqui, ó. Trincou tudo. Eita, apanha. Ih, rapaz. Pior que a parte de trás, ó. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Olha no chassi, ó. Eita, apanha. Eita, olha, eu tô sambando, ó. Cê tá doido. Cê tá doido, motorista. Rapaz, isso é perigoso. Ei. Passou perto, viu? Tirei o áudio, fi. Bora ouvir o resto aqui, ó. E naquele vídeo que tu falou, ó. Tu fala da Voltz, que a Voltz é uma cilada? É mesmo. Ah, cilada, Bino. Cê colocou lá o canal da Débora, né? Aham. E ninguém sabe o que aconteceu aí. O vídeo da Débora tá privado, né, cara? Não é Débora, não. Não é o que aconteceu aí. Ela tirou. É o processo da Voltz em cima da Débora. Não é Débora, não, mas tirou mesmo. A Voltz chamando a Débora pra parceria. Eita. Ninguém entendeu nada. Aí, ó. Eita. E a gente tá até divulgando, né, pra galera aí. Porque, meu, não dá. Não dá. Ó, B, aqui, ó. As motos aí cheias de defeitos, cheias de problemas. A minha parou o motor aí. Duas semanas pra cá. Parou? Parou o motor, teve que trocar o motor. Eita. O pessoal aí que tá com o quadro da moto rachado, trincando. Aí, ó. Meu Deus do céu, viu? Ah, o negócio tá feio pro lado da Voltz. E o OB aqui, né? Tem um OB aqui com esse troço aqui. Eu acho que é um caixa de fuzilis. Ou é um OB? Por favor, me digam aí o que que é isso. É, ele que falou há pouco tempo aí. E só me confirma, amiguinho. Eita. Só me confirma, amiguinho. Não foi você que falou que tava satisfeito com a moto da Voltz? Foi você, não foi, fi? Que fez um relato. Até coloquei aqui também. Por favor, manda um áudio aí pra não parecer que eu tô pegando o pé da Voltz. Você, há um tempo atrás, que é motoboy, que tá trabalhando com a moto da Voltz. Você veio aqui elogiar a moto. E eu coloquei o áudio. Então, por favor, foi você que fez esse elogio? Porque você mudou de ideia, né? Porque eu lembro que você botou um áudio aqui dizendo que tá... Agora, fala aí se você puder. Dá o seu relato. Porque depois a Voltz vai pensar que eu tô pegando no pé. Não tô, não. Quando fala bem, eu boto. Quando fala mal, eu boto também. Mas só pro povo entender que eu não tô pegando no pé da Voltz. Não é porque a moto é ruim mesmo, gente. A moto é ruim, tá? É ruim. Eu acho que foi você que fez esse áudio aí. Elogiando, que tava satisfeito e tudo mais. E eu coloquei. Eu lembro que eu coloquei esse áudio. Bora ver aqui o próximo. Tem outro vídeo aqui, ó. Presta atenção. Olha. Bora lá. Bora ver o que que houve. O que que houve? Eita! Eita, zorra! Olha! Eita, zorra! Meu irmão, como é que você anda com um troço desse, velho? Cara, não pode andar com uma zorra dessa, não, meu irmão. Gente, olha isso aqui, ó. Tá parecendo caixa de direção de Fusca. De Kombi. Rapaz! Na realidade, a mesa partiu. Rapaz! Isso é um perigo, velho. Tá parecendo aquelas caixas de direção de Fusca com aquela folga gigantesca de meio mundo. Olha, gente, quebrou a mesa. O suporte da mesa quebrou, galera. Velho, como é que você anda com uma zorra dessa, cara? Isso é um perigo, velho. Bom, agora eu tô preocupado, viu? Cê tá doido, motorista! Cê tá doido, tô... Gente, deixa eu passar de novo aqui, porque eu tô bobo. Como é que o bicho não anda com essa zorra mais? Não devolve, velho! Cê tá doido, meu irmão! Rapaz! Ó, motoboys do Brasil, viu? Vocês andarem com essa bosta aí, vocês estão colocando a vida de vocês em risco, viu? Cê tá doido, meu irmão! Eita! Eita, zoa! Peraí que tem mais um aqui. Tem mais um? Eu acho que tem mais um vídeo aqui. Peraí, rapaz! É... É... Começou bem mesmo, hein? Cê tá doido, meu irmão! Começou com... Com... Com tudo! Bora ver aqui essa loucura aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem mais. Ó lá, tem mais um vídeo, hein? Rapaz, parece filme de terror. Bora lá! Ó! Eita, puia! Minha filha que fala assim. Eita! Rapaz, não aguenta nada, cara! Rapaz, tá vendo aí, ó. Aguenta! Aí, ó. Teste de fogo! São... São os motoboys, cara! Vou botar uma moto dessa na mão do motoboy. Cê vai ver se a moto aguenta. Não aguenta! Como é que o cabra vai trabalhar com uma josta dessa? Não tem como, galera! Não tem como! Eita, zurra! Eu já percebo quando tá vindo assim. E eu já me afasto logo. Já me... Já diblo! Já vou diblar! Cê tá doido, motorista! Tá aí, ó. Histórias eletrificadas. Vai nessa, meu irmão. Vai nessa aí que cê tá lascado, viu? Eu, se eu fosse você, eu não ia não, viu? Que cê é barril. Como a gente fala aqui na Bahia, é barril dobrado. Barril dobrado. Deixa eu botar o áudio dele, porque ele falou antes que tava satisfeito. Bora ouvir aqui. Vamos ouvir o áudio dele. Sim, foi eu. Foi eu. Elogiei, porque até aquele dia, até aquele momento, eu não tinha dado problema nenhum. Depois que eu falei, acho que tu quisicou o bagulho, viu, Chico? Deve ter sido. Porque, cara, só defeito. Aí, na semana seguinte, parou o motor. Aí, arrumaram. Na outra semana, arrumaram de novo. Aí, teve que trocar motor. Rapaz, o negócio tá feio. Aí, começou a vir um monte de defeito. Porque a gente tá no grupo do pessoal dos entregadores que compram a moto, né? Aí, é dose. Então, começou a pocar um monte de defeito. Complicado. Complicado. É triste, né? Porque a gente tá torcendo aí que der certo. É. Começou a live bem hoje, hein, ô Chicão? Na pegada do mochila. Na pegada do mochila de criança. Ó, fi. Ô, ô. Ei. Ô, Tony. Se quiser falar com seus colegas pra vir pra cá, pra dar mais depoimento, fica à vontade. Porque eu não tenho medo da Volts, não. Não tenho medo da Volts, não. Com certeza, eles vão tentar fazer alguma coisa pra me calar em relação a isso. Porque é isso que eles querem fazer. É que eu sou o único canal que mostra, realmente, sem medo, tá? Que eles tentam. Tentam botar processo. Tentam fazer censura com o meu canal. Mas não vão conseguir, tá? Já tentaram, mas não vão conseguir, não. Pode falar, Tony, com o pessoal do grupo de... Eita, senhor. Com o grupo de motoboys. Quem quiser vir aqui e mostrar vídeo, só não bota a cara, entendeu? Não precisa botar a cara. Se quiser botar a cara, pode botar também. Mas não bota áudio falando de ninguém, não. Como você fez aqui. Tirei o áudio. Coloquei. Porque, às vezes, fala alguma coisa demais. Mas pode botar a denúncia aqui mostrando o fato. Porque contra fatos não há argumento. Se a moto tá quebrada, é porque tá quebrada mesmo. Isso coloca em risco a vida do profissional. E aí eu quero ver qualquer juiz em sã consciência que vai me impedir de mostrar um fato. Como se eu estivesse desqualificando a empresa. Tá aí, ó. Não pode colocar a vida do profissional em risco 9 volts. Acorda pra vida, viu? Tá bom, Tony. Pode falar com seus colegas pra entrarem em contato comigo. Ou na live que eu coloco mesmo. Coloca o vídeo. Tá aí, ó. Contra fatos não há argumentos. Então tá aí, ó. História de eletrificação aí, ó. Tá aí, ó. Eita, zumbi. Tá aí, ó. Só de bando aí, ó. Pra você ver, ó. Você que é profissional das duas rodas. Cuidado, viu, fi? Porque uma situação dessa aqui, ó. Você precisando trabalhar. Né? Você tá aí precisando trabalhar. E aí, como é que faz? Como é que faz pra poder trabalhar? Né? Aí a situação. Trabalha como? Como é que trabalha? Não trabalha. Brincadeira, galera. Brincadeira? Brincadeira? O negócio é pra levar na brincadeira. Mas não é brincadeira não, viu? Um beijo, Tony. Um beijo a todos os motoboys, motociclistas aí que trabalham em cima das duas rodas. Não se coloquem em risco por nada disso, tá? Podem vir falar comigo, quem quiser vir falar comigo no horário comercial, qualquer horário. Basta falar que veio através do Tony, que trabalha com uma bosta dessa, um lixo desse, tá? Que coloca a sua vida em risco, tá? Não vale, tá? Não vale. Você tá doido, velho? Eu não coloco a minha vida em risco com uma bosta dessa. Não mesmo. Ó, essas empresas precisam aprender que isso aqui não é um país de brincadeira não. Parece de brincadeira, mas não é não. Tem lei aqui, viu gente? Viu? Empresas do Brasil. Vocês acham que vocês venham pra cá? Ou vocês abram empresa aqui e acham que esse país aqui é palhaçada, que não tem direito, não tem justiça, não tem lei, tá? Não caiam nessa. A Volt já tentou uma vez me censurar aqui. Não rolou, não conseguiu. É porque eu ainda não lancei pra vocês tudo que tá aqui, ó. É porque meu advogado não deixa. Meu advogado fica só me controlando. Mas tá aqui, ó. Já tá por aqui, ó meu advogado. Você tá me assistindo? Tá aqui, ó. Já tô aqui. Pra poder contar tudo pra esse povo aí o que tá acontecendo. Mas infelizmente ainda não posso. Pra vocês entenderem qual é a dessa empresa. Qual é a dessa empresa. E nem por isso deixei de falar bem dos acertos da empresa. O próprio Tony já veio aqui e falou elogiando a moto. Coloquei. Quando o Rick vem pra cá e faz propaganda, coloco. Pra mostrar que eu não tenho birrinha com a empresa. Não tenho birrinha nenhuma. E aqui eu dou o direito. Ô, Volts. Vocês têm direito de vir aqui. Têm direito de resposta. Quer vir pra cá no meu canal? Quer fazer uma live comigo debatendo? Eu convido-os a vir pra cá. Tá aqui, ó. Publicamente. Estou convidando a Volts Motors. Pra responder o porquê dessa moto aí do iFood. Tá nessa treta toda. Por que 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 quebrou o quadro? Então, eu estou convidando, eu estou convidando, dando o direito de resposta a Volts. pra que nenhum, nenhum advogado venha me dar Volts. No caso, dizer que eu estou desqualificando a empresa, lá, 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 lá. Eu estou dando o direito de resposta. Volts. Vocês, venham pra cá, venham bater um papo comigo ao vivo. Tragam, mandem o representante de vocês pra bater um papo legal. Como já veio o próprio CEO da empresa aqui bater um papo comigo, que ele teve a coragem de vir aqui. Foi muito legal o papo. Eu estava aqui com o Rick e ele veio aqui bater papo com a gente, respondeu todas as perguntas, como ele sempre foi muito direto, né? Mas, se vocês, Volts, quiserem vir pra cá pra poder responder a essa crítica, vocês estão super bem-vindos, tá? Fiquem à vontade, entrem em contato comigo pra vocês terem o direito de resposta de vocês, tá? Aqui eu não impeço o direito de resposta e eu não gero censura, não. Vocês podem vir falar comigo aqui e eu estou aqui com as portas abertas pra vocês me dizerem por que que a moto tá se despedaçando no uso severo como motoboy. Vocês acham que essa moto é segura pra um profissional, pra um pai de família, rodar? Vocês estão esperando o quê? Um profissional cair, se esborrachar todo e dar um problema maior? É isso que vocês estão esperando? Então tá aqui, as portas abertas pra Volts pra eles me responderem até quando vocês vão manter uma moto dessa, tá? Porque as coisas vão... Fica uma situação insustentável, porque por mais que a Volts tente resolver, né? Não, vamos resolver, vamos resolver, mas são muitas motos. Se o produto não é bom, ele vai quebrar. E aí vocês vão colocar a vida de pessoas em risco. E essas pessoas, elas vão denunciar. Se não vierem aqui nesse canal, vão fazer denúncia no Ministério Público, vão fazer denúncia em outros canais, vão em televisão, vai sair em algum jornal. Por mais que vocês tenham aí grandes empresas, grandes conglomerados aí dando suporte, isso vaza, tá? E aí quando bater numa televisão, numa rede aberta, afi, ferrou, entendeu? E aí tudo que eu disse aqui vai ser corroborado pelo que vai bater nessas... Porque falta pouco, tá, Volts? Falta pouco pra sair isso em rede nacional, tá? Porque eu sou pequenininho aqui. Mas as portas deste canal aqui estão abertas pra vocês me responderem, responderem ao meu público, por que que as motos estão se despedaçando? Por que que tá quebrando essa moto aí? Então vocês estão aí com as portas abertas aqui pra vocês baterem um papo aqui comigo, de boa, pra vocês me responderem. Tá aí, direito de resposta a Volts, tá? Meu advogado tá assistindo, meu advogado. Já vou deixar, inclusive, isso registrado aqui, que eu estou dando direito de resposta a Volts. Boa noite, tio Chico. É do uma toca que relatei da minha EBS ontem, da Volts. Vi você falando sobre os processos aí. Eu processei a Volts tem um mês, mais ou menos. Tem vídeo no meu canal lá. Mostrando todos os problemas também. Dos proprietários. Não só o meu, mas de outros proprietários também. Quero ver eles processar. Isso eu acho difícil, viu? É o seguinte, essa aqui é a foto que ele me mandou agora, tá? Que o Eduardo mandou. E ele me mandou duas fotos aqui. Eduardo, eles não vão lhe processar, porque você pode não ser que tamanho é o seu canal. Mas quanto maior o canal, mais eles ficam querendo cercear o direito de apresentar os fatos. Entendeu? Mas dependendo do tamanho do seu canal, eles vão processar sim, tá? E vão tentar censurar você. Então, qual é o meu posicionamento? Eu estou dando o direito de resposta da Volts. Sempre dei, aliás. Se eles não aproveitaram, é porque não quiseram. Mas eu sempre dou o direito de resposta a Volts. Agora, eles estão esperando acontecer o quê? É uma tragédia. E vai bater isso numa TV aberta? Vai! E vai! E aí, no dia que deserda... Igual o que eu estava falando aí há muito tempo, quando eu dizia, essa moto está dando pré-detonação, falando da Himalaya, dá pré-detonação, eu não indico, dá pré-detonação, eu tive o problema de consumir um litro de óleo. E os desgraçados lá dos antigos embaixadores, diziam, não, isso aí, esses caras aí estão fazendo estardalhaço, estão fazendo inferno, nada disso acontece, a pessoa que não sabe usar, como assim não sabe usar uma moto? Eu fui a Recife, com uma moto, com a Himalaya, consumir um litro de óleo em pré-detonação? Eu não sei usar a moto? E eu, há muito tempo, entrevistei o Osnildo, que viu lá a estequiometria da Himalaya, comprovado, cara, a estequiometria não batia, e eu só apresentando o fato, a Royal nunca me processou, a Royal Brasil, por que a Royal nunca me processou? Porque eu sou patrocinado de Campinas? De forma alguma, porque contra fatos não há argumentos, os caras vão me processar de um fato? Eu tenho uma Royal, eu tenho uma Himalaya, que trocou o cabeçote, então eu já vinha falando há muito tempo, a moto não é confiável, não comprem, não comprem, tem problema de pré-detonação, o que aconteceu? O Ricardo veio para cá, em dezembro de 2021, e disse, a Royal está fazendo o recall agora, das motos, para que faça o remap, por que? Porque tem pré-detonação, ou seja, tudo que nós batemos, eu e o Ricardo, nesses anos todos, dois anos pelo menos eu, com ele, e ele há mais tempo, desde que tinha comprado a moto dele, ele foi o primeiro, e os pilantras lá, embaixadores da marca, enganando as pessoas, dizendo, não, está tudo bem, as pessoas aqui estão fazendo inferno, pode comprar, a moto é boa, e um monte de trouxa caiu, a mesma coisa, com essa moto da Voltus, que eu venho dizendo, não presta, não presta, qual a moto que presta da Voltus? A EV1, e a EV1 Sport, essas prestam, porque o projeto é bom, mas essa EVS, não presta, cuidado, eu fiz um vídeo, lancei o vídeo, que quase que eu, morria atropelado, com a EV1 Sport, que estava lá, calibrada no início, quando ela chegou, que acabou a bateria, a moto entrou em 20%, ela tomou o controle, diminuiu a velocidade, é uma pista expressa, de 70 por hora, caiu para 40, 30, 40, sei lá, e um carro atrás de mim, eu tive que jogar a moto do lado, todo mundo viu, contra fatos, não há argumentos, e ainda assim, a Voltus quis, me censurar, porque, vocês vão saber, em breve, vocês vão saber de tudo, mas, uma empresa dessa, está aguardando a desgraça maior acontecer, mas, aguardem, aguardem, tem coisa, tem coisa que, não dá para esconder muita coisa, por muito tempo, coisa ruim, por muito tempo não. E essa aqui, é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores, e membros, deste que é o pior, canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final, de todos os vídeos, desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se, barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. e se você quiser